Começa agora o pronunciamento do governador em exercício, Wanderlei Barbosa. Toca antinês. Os desafios que enfrentamos são muitos e são sérios. Quero garantir junto com toda a nossa equipe de governo que manteremos os serviços e ações necessárias à população e os compromissos com os servidores, com responsabilidade e pés no chão. Trabalharemos com foco na gestão, com equilíbrio fiscal de nossas contas e com investimentos em obras estruturantes como escolas, estradas e hospitais. Compromissos e obrigações já estão sendo saudados. E reafirmo com responsabilidade, planejamento e dentro da nossa capacidade financeira. É assim que o governo do Tocantins vai trabalhar junto e com respeito a todos para prosperarmos do jeito certo. Feliz Natal! Que o ano novo seja de muita paz, saúde e realizações. O Tocantins não para!